Fala jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vitor Frota do canal História e Música Espero que vocês estejam gostando do conteúdo Hoje a gente continua a coleção de História do Ceará O segundo episódio de História do Ceará Não esquece de se inscrever no canal e curtir os vídeos Deixe seus comentários também para a gente poder trocar uma ideia Segundo a versão histórica tradicional Os portugueses teriam chegado ao Brasil em 1500 O descaso dos portugueses com o Brasil durou até mais ou menos 1530 Os lucros das especiarias orientais eram bem mais atraentes para Portugal Fora a ausência de riquezas minerais no litoral brasileiro A exploração do pau-brasil não fixava o europeu em uma área A partir de 1530, Portugal resolveu colonizar A queda do comércio com o Oriente, junto com a ameaça de invasão de outros povos Levou Portugal a ter outro olhar sobre o Brasil O Brasil do século XVI estava praticamente restrito ao litoral de Pernambuco e Bahia Pois nestes locais se encontrava a principal atividade econômica desenvolvida pelos portugueses Para fundamentar a colonização brasileira O cultivo da cana-de-açúcar Ou seja, durante todo o século XVI O território que hoje chamamos de Ceará Ficou praticamente esquecido pela coroa portuguesa Fontes da história indicam que o principal motivo do atraso de ocupação do território cearense Tinha sido a falta de grandes atrativos econômicos O Ceará não dispunha de ouro ou prata Seu solo não servia para o plantio em larga escala da cana-de-açúcar Não tinha especiarias Além disso, Portugal vinha arrecadando grande lucro Tanto da Bahia quanto de Pernambuco O que desestimulava esforços para a colonização de outras áreas do Brasil O duradário do Ceará, Antônio Cardoso de Barros Jamais demonstrou interesse por suas concessões E nunca pisou nas terras onde hoje é o Ceará A primeira tentativa oficial de colonização do Ceará O que ocorreu através de Pero Coelho de Souza, em 1603 Este travou o combate contra os índios Tabajaras e seus aliados franceses na Serra de Ibiapaba Derrotando seus adversários, tentou seguir para o Maranhão Que era o principal foco de presença francesa Mas só atingiu o rio Parnaíba Pois seus homens estavam cansados e maltrapilhos Após não receber a ajuda prometida pelo governo geral Acossado pelos indígenas, sofrendo os efeitos pela seca de 1605 a 1607 E abandonado por vários de seus homens Pero Coelho se viu obrigado a retirar-se do Ceará Fracassava-se a primeira tentativa de colonizar o Ceará Grande Para não arriscar enviar a força militar insuficiente e incapaz de enfrentar os nativos A coroa portuguesa resolveu enviar a missão jesuítica Dessa forma seriam atendidos tanto os interesses do Estado Como também os interesses da Igreja Os religiosos escolhidos foram os padres Francisco Pinto e Luiz Figueiras Estes, acompanhados de 60 índios já catequizados Partiram de Pernambuco no ano de 1607 Eles iniciaram o trabalho catequético Até que em janeiro de 1608 foram atacados pelos índios Takajirus Luiz Figueiras conseguiu fugir Porém Francisco Pinto acabou trucidado no local chamado de Abaiara Hoje onde fica localizado a cidade de Ubajara Após o fracasso dessa missão jesuítica Ficou claro a necessidade de união, de uma aliança com os indígenas O homem escolhido foi Martins Soares Moreno Este possuía um bom relacionamento com os índios da região A primeira vez que Moreno esteve no Ceará Foi na bandeira de Pero Coelho em 1603 Acompanhado de um padre e seis soldados Moreno se instalou na capitania do Ceará Fundando com a ajuda dos índios de Acaúna Um pequeno forte, o Forte de São Sebastião Em janeiro de 1612 Esse forte ficava no mesmo local do Fortim de São Tiago Em 1613, Martins Soares foi convocado para combater a França Equinocial O Maranhão Após a expulsão dos franceses em 1615 E vários incidentes e desventuras Moreno voltou ao Ceará definitivamente em 1621 Além de reconstruir o Forte de São Sebastião Moreno também tentou dinamizar a economia local Iniciando a criação de gado e também o cultivo de cana-de-açúcar Após anos tentando viabilizar a ajuda para a colonização do Ceará Em 1631, Martins Soares Moreno Então capitão Mó Cansado dessa falta de recursos e da pouca atenção da metrópole Retirou-se definitivamente do Ceará O comando do Forte ficou a cargo do seu sobrinho Domingos da Veiga Moreno foi para Pernambuco combater os holandeses E nunca mais pisou no Ceará Grande parte da historiografia considera Martins Soares Moreno Como sendo o fundador do Ceará Inclusive ele foi homenageado como Guerreiro Branco Martim No livro Iracema de José de Alencar Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do conteúdo A gente continua a história do Ceará Terceiro episódio em breve Um abraço a todos Obrigado por ter ficado até esse momento Não esquece de curtir e se inscrever no canal